Então, boa noite a cada um e a todos os nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições. Este é mais um Ser Igreja, um programa da Rádio Sim, da Diocese de Braga e aberta também à Diocese de Viena do Castelo. A primeira parte, como sabe, pode ser depois vista no canal da Diocese no Youtube ou então na página www.diocese-braga.pt onde pode visualizar a primeira parte e quer também as que já estão em arquivo. A Diocese de Braga iniciou o ano pastoral, este ano dedicado ao grande tema Celebrar a Palavra e tem como guia orientador aquela frase conhecida de São Mateus, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou no meio deles. Portanto, isto significa que na Diocese de Braga tem de se criar, é essa a vontade do Senhor Recebispo e é essa a necessidade da Igreja, tem de se criar uma dinâmica de celebração da Palavra, uma celebração festiva, orante da Palavra. E isso é a liturgia. O nosso convidado de hoje é o Sr. Cónuco Manuel Joaquim, especialista nesta área da religião, os estudos religiosos. Sr. Cónuco, boa noite. Muito boa noite, Sr. Doutor, e todos os ouvintes da Rádio 5. É com muito gosto que o temos aqui para nos ajudar a refletir sobre alguns aspectos, não vamos esgotar, e evidentemente a liturgia não se esgota em 20 minutos, mas sobre alguns aspectos. Conversando neste programa com o Sr. Recebispo sobre este tema, assinalava-se este dado curioso que o 2º Conselho do Vaticano, o primeiro documento que publica, que aprova e publica, é precisamente um documento dedicado à liturgia, à Sacro-Santo do Conselho. E no plano pastoral é recomendado aos cristãos, e sobretudo àqueles mais empenhados, que releiam ou leiam este documento conciliar, o Sacro-Santo do Conselho. Acha que é importante? Estava a pergunta desnecessária, por vai dizer-me que sim. Claro, sem dúvida. Não quero que diga só que sim. Sem dúvida. Mas eu, sobretudo, e fixado nesse documento, que como disse muito bem, o primeiro documento do Conselho Vaticano II a ser aprovado, a Constituição litúrgica, eu, se nós este ano, neste ano da celebração da fé, nos fixássemos e contemplássemos aquilo que está implicado no número 7 da Sacro-Santo do Congílio, eu acho que uma grande revolução, uma maravilhosa e bela revolução se faria naquilo que é a nossa liturgia, naquilo que é a nossa celebração da fé. Porquê é que eu digo isto? Porque no número 7 tem as presenças de Deus na liturgia. E então a primeira presença, e realmente vale a pena saborear, a primeira forma que lá está apresentada como presença de Deus é a Assembleia. E isto a corresponder àquela imagem do corpo místico de Cristo reunido, uma Assembleia que é a família dos membros vivos e diferentes, mas todos essenciais para a harmonia e para a saúde e para a manifestação equilibrada de um corpo. E portanto, a primeira forma de presença no número 7, a Assembleia litúrgica, a presença de Deus. A segunda forma, a Palavra. Deus fala-nos e comunica-se Ele, Ele, através de pessoas concretas, mas é Ele a comunicar-se-nos em perspectivas de vida e de vida abundante e de vida de qualidade. A terceira forma, a presença no altar, desde logo pelo altar em si e pelas espécies eucarísticas, no corpo e no sangue de Cristo. E depois a quarta forma, o próprio ministro que preside, portanto, serve a presidindo em Jesus Cristo de cabeça. Como nós dizemos, in persona a Christi Capitis. Um outro, é como se fosse um outro Cristo. Outro Cristo que está ali, como cabeça, a presidir ao corpo, em abertura e louvor ao Pai. Ora bom, eu gostaria de destacar, neste momento, a maravilha que seria se nós, cristãos, das dioceses de Braga, que graças a Deus nos vamos habituando positivamente a este ritmo da proposta de um plano pastoral, se nós este ano considerássemos e contemplássemos as duas formas de presença, as duas primeiras, porque se calhar as outras já serão mais ou menos, enfim, vão sendo assumidas, mas a forma da presença de Deus, que é uma assembleia reunida, nós, cada um de nós, desde logo assumindo-se como o templo de Deus. E depois a segunda forma, um Deus que se nos comunica, pela sua palavra, e as consequências que isso pode tirar, desde a formação para uma correta ou para uma melhor e cada vez melhor proclamação da palavra, também uma formação para que houvesse cada vez melhor escuta da palavra, porque nas nossas assembleias nem sempre isso vai sendo evidente, não é? Eu acho que é interessante, referiu aí um aspecto que nunca é demais sublinhar, é o aspecto da assembleia, que corresponde àquele apelo onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome, eu estou no meio deles. Isto é, nós temos a certeza que numa assembleia, numa assembleia litúrgica, que é uma assembleia orante, não é? Deus está no nosso meio. Está presente. E o que o Sr. Cónomo acabou de referir, ele está presente na palavra, e a palavra transmite-nos não uma ideologia, mas uma pessoa viva, que é a pessoa de Jesus Cristo, e está também no altar, no altar, no sacerdote, faz a consagração. Portanto, ele está ali presente, e essa assembleia é uma assembleia litúrgica. Mas, evidentemente, que a liturgia não se reduz à celebração da missa, ou da Eucaristia. Ela é mais ampla. Por exemplo, na liturgia das horas, é uma oração eminentemente litúrgica. Não, e aí na liturgia das horas nós vemos, aliás, não é por acaso, que nós dizemos que é oração oficial da Igreja, não é? Nós ainda estamos um bocadinho longe, porque ainda vai sendo a oração dos clérigos e dos monges, ou dos religiosos, dos consagrados, mas não há dúvida nenhuma, ela é a oração da Igreja. E às vezes dizemos assim, mas a oração da Igreja, porque é a oração da palavra. A liturgia das horas, todos os textos, é por excelência celebração da palavra, oração através da vida abundante que da palavra nos vem. E claro está, é isso sempre sob a inspiração e a presença e a ação do Espírito de Deus, que é hora em nós ao Pai, não é? E o próprio Jesus Cristo. É interessante porque a liturgia das horas inscreve-se na liturgia dos judeus. Rezar sete vezes ao dia, não é? Porque as horas canónicas são sete. Sim. São sete. O concílio suprimiu a prima, porque foi uma excrescência que apareceu na liturgia das horas, mas manteve a essência deste ritmo das sete horas. E aí há outro aspecto muito importante, que nos inscreve naquilo que é a movimentação do próprio cosmos, não é? Desde o que é o silêncio da noite, o que é o raiar do novo dia, da aurora, com a proclamação aí, o anúncio de Jesus Cristo ressuscitado, com aquilo que é corresponder ao chamamento de São Paulo, a dizer vigiai e orai em todo o tempo, nas horas intermédias, com aquilo que é realmente a proclamação de uma fé que pode tender a adormecer, mas a proclamação da ressurreição na hora de vésperas, e depois as completas, o descanso em Deus, quer dizer, e ao fim e ao cabo, uma abertura em Deus. Portanto, está todo o ritmo do dia e das horas e do próprio cosmos, está assumido pela palavra, está assumido na oração, está assumido naquilo que é o nosso viver em sintonia com Deus. O Papa Bento XVI, num livro notável, a introdução ao Espírito da Liturgia, ele tem um capítulo dedicado precisamente a essa relação entre o cosmos e a liturgia. Mas, situando-nos outra vez, nós não saímos do plano pastoral da diocese, não é? Não, também não. Enfim, andamos ali a passear um bocadinho à volta. Se me permitisse, eu lia dois ou três pontos e depois pedia-lhe que comentasse, porque, de facto, este documento, que vale a pena que cada um de nós tenha acesso a ele, sobretudo a primeira parte, que é uma parte da introdução e de justificação do plano pastoral, mas, no meu pobre entendimento, está extremamente bem concebido, entre muitas coisas que vale a pena comentar, diz o seguinte, a liturgia, a ação da Igreja. As ações litúrgicas não são ações privadas de um indivíduo ou de um grupo de cristãos. E depois cita o Sacro Santo do Conselho, do Vaticano II. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento da unidade. Isto é, povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da Igreja, manifestando-no. E manifestam-no, desculpe. Sim, senhor. Nós começávamos, precisamente, a nossa conversa por aí. A primeira forma de presença de Deus é uma Assembleia reunida. E não há dúvida nenhuma que, quando eu entro numa Assembleia, eu não vou com o intuito de cumprir o meu preceito, o meu preceito, ou porventura de fazer uma descarga de consciência, ou porventura de ter a minha devoção. Não. Eu vou integrar aquele corpo ao qual pertenço, não é? E vou me sentir assumido no Espírito de Deus, no Espírito Santo, e sob a luz de Jesus ressuscitado, vou assumir aquilo que sou. E então, integro-me, e lá cá está, na comunhão, na comunhão dos membros vivos do corpo místico de Jesus Cristo. É isso, uma ação litúrgica, não é? Por excelência, não é? Pegando nessa expressão, o concílio, sem desvalorizar, pelo contrário, essa ideia da Igreja, povo, corpo místico, mas também, não digo que tenha introduzido, mas chama a atenção muito particular de que é o povo de Deus. Isto é, há aqui duas dimensões que, não sendo antagónicas, se completam. E o que acabou de referir, talvez possa ilustrar. O povo de Deus reunido manifesta, não sei se pode dizer, o corpo, ou participa no corpo místico de Cristo. Sem dúvida. É claro que está que nós temos várias dimensões, e a própria arquitetura dos nossos templos o ajuda a ilustrar. Nós, durante muito tempo, houve muito essa ideia de um povo peregrino em direção ao Pai. Hoje, assume-se, após o Conselho Vaticano II, muito mais aquela ideia de Igreja, corpo de Cristo, comunhão de irmãos reunidos. Mas uma ideia e a outra complementam-se, com certeza. Não são antagónicos, não é? Não deixamos de ser peregrinos, e claro, está que todos nós peregrinamos para a liturgia celeste, não é? Evidentemente. E fazemos-no, já aqui e agora, toda a nossa liturgia, ela continua a ser em sintonia com a liturgia celeste. Quando nós rezamos, e o Papa, o saudoso Papa João Paulo II dizia muito intensa e solenemente nos seus escritos sobre a Eucaristia, quando nós rezamos, reza o mundo, reza a Eucaristia, reza o mundo, reza a história, reza o cosmos e reza a eternidade, reza todos os coros dos anos, dos anos e dos santos, e portanto nós estamos lá. Acho que esta perceção de que não é uma oração individual que eu posso fazer no meu quarto, no meu carro, quando caminho para o trabalho, não, é uma oração, ela é coletiva, mas coletiva não de um somatório de indivíduos, mas de um corpo que está em comunhão. Claro está, que se ela é verdadeira como corpo em comunhão, ela depois vai alimentar essa nossa necessidade espontânea de abertura na oração pessoal, e depois, claro, está também no compromisso familiar e social, porque se é verdadeira, não é? E portanto, mas realmente ela tem que ser, é o que nós dizemos e a própria sacração do concílio, ela é fonte, é o cume, o ponto alto e é fonte, não é? Portanto, e aí nós assumímos-lo, não é? Essa ideia de fonte é muito importante, porque a fonte brota, é o, digamos, é o local onde brota a água que vai alimentar a sede das plantas, dos animais, das pessoas, etc. E a liturgia, e nomeadamente a missa, ela é fonte, e se não é fonte, se não é fonte, a nossa participação é um bocado débil, isto é, se nós saímos da participação na missa e nos mantemos, pelo menos, já não digo pior, desigual àqueles que entraram na igreja, esta fonte é uma fonte seca, não é? Sim, claro, com certeza. E há essa vida, e há essa vida que nós temos que realmente ter alegria em partilhar. Aliás, um dos eixos, o fruto pretendido deste ano é que realmente a nossa liturgia seja simples e bela. Se ela for simples e bela, ela vai inspirar-nos e, sobretudo, vai nos comprometer nessa tal, sermos esse rio de água viva a jorrar e a chegar a todas as realidades do nosso viver. É assim, um parêntese, simples não quer dizer miserável, nem de mau gosto, nem pífio, nem nada. Não. Isto são parênteses. Simples, corresponde um bocadinho àquilo que é a regra máxima, cada um faz tudo e só aquilo que deve fazer na liturgia e assume-se como instrumento ou como membro de Jesus Cristo. É isso, ao fim e ao cabo, sentir-nos presença e na presença de Deus. Esta ideia da simplicidade, às vezes, confunde-se com miserabilismo. Sim. E não é uma... Banalização. Desculpa a expressão um pouco pimba. Não é essa a ideia. Há um documento no TAB, ali ninguém pode dizer que era um homem progressista no sentido em que nós hoje dizemos, que é São Bernardo, São Bernardo de Claraval, numa carta que escreveu a Guilherme de Santieri, ele critica o luxo das igrejas de Cluny e defende a simplicidade, não o feio, mas a simplicidade que a convoca e convida à interiorização. Sim. E agora podemos fechar parênteses. Com certeza. Isto é só, assim, um atalho a esta. Continuando com o plano pastoral da nossa diocese, a Páginas Santas, diz assim, a ação litúrgica constrói a igreja. Não só manifesta a igreja, mas também a edifica. Digo-lhe que eu tenho estado a ler e já li e está a ver que isto está-se arriscado, esta ideia, para mim, é de uma centralidade enorme no plano pastoral da diocese. Isto é, a ação litúrgica constrói a igreja. Portanto, a igreja é construída por isto, por esta ação litúrgica. Não só manifesta a igreja, evidentemente, quando estamos reunidos na celebração de uma ação litúrgica, da missa, da liturgia das horas, evidentemente, dá a visibilidade, manifesta-se, a igreja manifesta-se, mas, mais importante do que manifesta-se, edifica. Sim. Não é? Eu acho que isto é importante. Portanto, nós queremos ser pedras-vivas. Isto também é outro conceito que vem muito, que tem sido muito trabalhado no pós-concílio, sejamos pedras-vivas da igreja, cada um de nós, os batizados, independentemente do grau hierárquico que assume, dos serviços que desempenha na vida da igreja, nós somos pedras-vivas. E isto tem a ver com esta expressão, é a expressão da edificação. E onde é que nós vamos? Sim, senhor. E aqui há esta edificação, poderíamos dizê-la como interna e pessoal, e depois edificação também como corpo, mais uma vez, não é? Como edifício espiritual que formamos. E, portanto, esta edificação interna, esta construção permanente, este crescimento, é o que se pede a cada filho e a cada filha de Deus, não é? E, portanto, aí a igreja constrói-se em cada um de nós. E depois, cada um de nós, na medida em que se constrói, unido na comunhão aos irmãos, fazemos o grande edifício espiritual, que a sociedade e o ambiente atual e os vários contextos pode realmente contemplar em nós, pelo nosso ser, pelo nosso agir, pelo nosso viver. Eu acho este, o que o senhor Cónico acabou de dizer, acho extremamente importante e encaixa, logicamente, nesta frase que eu li do plano pastoral. E estava-me a recordar, e eu ouço muito, me separo, por exemplo, vários cristãos comprometidos na vida da sua paróquia, das quenelas que há entre aqueles que servem mais diretamente a igreja, os que põem as flores, os que barrem, os que cantam, os que proclamam a palavra, os catequistas, às vezes este ambiente é um ambiente que não é propriamente edificador da igreja. Há aqui um caminho a fazer, não é? Sem dúvida. Nós, hoje, variedíssimas vezes na nossa conversa, afirmamos o corpo de Cristo, a presença de Cristo. Claro que está, quando nós, na liturgia, perdemos o horizonte do olhar do Pai que, através do Filho Jesus Cristo, nos penetra e nos potencia, se perdemos esse horizonte, se nos vedamos a essa luz, está tudo, está tudo, com certeza, transtornado e contaminado, não é? E esta é a grande dificuldade, que nós nos centremos na pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. Porque, mas isso na liturgia, isso no governo da igreja, isso nas paróquias, isso nos movimentos, isso em tudo e sempre, não é? Se perdemos o horizonte primordial de onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou, se perdemos isto, tudo, são manifestações, podem ter uma índolezinha de religiosidade, de religiosidade, no mau sentido, ou no pior sentido, mas... Do biatério. Exatamente. Mas não estão a edificar o corpo de Cristo, sem dúvida, não é? Há aqui, e nós temos que avançar, e o Sr. Cónico, que virá aqui falar, proximamente, dentro desta temática, uma vez que está bem dentro do tema, é um especialista nestas coisas, mas não queria deixar deste primeiro encontro com os nossos ouvintes, de pedir-lhe que comentasse um passo que vem a seguir, que é, já vimos que as ações litúrgicas, e são várias, nós falamos aqui da missa e da liturgia das horas, ela tem que ter este espírito de comunhão, de menos eu e mais nós, mas o eu não se destrói, o eu tem que vir modificado. Sim. E a seguir, o plano pastoral tem outra ideia, que eu acho também notável, e, enfim, isto é da autoria de alguém, mas que sabe disto de certeza, diz a página estante isto, na página 17, a liturgia Compromisso Social, e depois diz o seguinte, a celebração da nossa fé não nos encerra dentro das paredes da Igreja, mas abre-nos ao mundo e envia-nos para a missão. Eu acho isto, isto é uma convocatória, não é para sermos fermento no nosso local de trabalho, na nossa família, não é? Se nós participamos, este também nos compromete socialmente. Sim. E daí, a luta que muitos cristãos travam, com algumas forças que andam por aí, de quererem remeter a nossa intervenção de cristãos à sacristia. Isto nós não podemos, a não ser que nos neguemos e neguemos a nossa fé. Sim, sim. Não é? A nossa fé, ela tem de ter uma ação concreta social, na política, na economia, na cultura, por todo lado, não é? Sim. Toda a nossa ação litúrgica tem uma carga missionária, não é? Só poderei a ter. E o nosso, a forma como nós celebramos, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, é esse envio. Aliás, presentemente é mesmo ida, ida em paz, mas esse ida é envio, envio para que realmente aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos, aquilo que saboreamos, seja tónico do nosso agir, do nosso viver e que nos, e realmente, e que demonstremos que não estamos sozinhos e que aquilo que está em nós nos leva simplesmente a servir e a amar, não é? Nos vários contextos. E, portanto, ela tem, sobretudo a Eucaristia, como o sacramento que constrói, que edifica e que alimenta a Igreja, tem esse envio missionário, não é? E, portanto, ou nós somos missionários ou então não somos, não somos cristãos, não é? E isso é também da tal fonte batismal, do nosso próprio ser, é a nossa própria ontologia que está em causa, não é? Ou nos sentimos enviados instrumentos comunicadores e manifestadores da ação da graça, da paz, do amor de Deus, ou então não tem sentido o nosso dizermos nos cristãos. Isto provavelmente levava a questionar-nos que é em que medida nós, Igreja, e eu não estou a falar nos padres nem nos bispos, vou falar em mim, leigo, nos batizados, isto é, em que medida nós, Igreja, o povo de Deus, os batizados, correspondem de forma coerente aos desafios do mundo contemporâneo, laicista, cristianófobo, enfim, plural e às vezes no mau sentido, em que, como dizia há bocado, nos querem remeter sistematicamente para dentro da Igreja. E às vezes o nosso silêncio revela, ou pode revelar, ou pode ser lido como uma incoerência. E de onde é que está esta consequência social da nossa participação na liturgia? Sobretudo, e plenamente, nós temos de ter essa participação e, sobretudo, cada vez mais, um espírito verdadeiramente católico, isto é, universal. E um dos últimos livros que li, que é aquele livro, eu não sei dizer o nome do autor, que é um bocado de um autor checo, que é A Paciência com Deus, diz lá, realmente, tem lá muito bem traduzido um homem que viveu o seu cristianismo também na clandestinidade, tem muito bem traduzido, a partir da passagem de Jesus Cristo, no acolhimento dado a Zaqueu, traduz muito bem este espírito católico universal de irmos ao encontro das pessoas como são, quem são, onde estão, e façam o que fazem, a fazer o que fazem. E eu creio que isto, se a nossa Eucaristia, se a nossa liturgia não nos impulsiona a viver assim, estamos, não temos lugar, não temos, o nosso lugar não tem coerência, não tem consistência, não tem razão de ser. E, portanto, cada vez mais, todas as realidades do trabalho, a realidade da família, a realidade da marginalidade, porque não é fácil chegar aí, a realidade do grito de uma juventude, que nós não entendemos muito bem que grito é, mas que também, naquele livro, a primeira geração incrédula está lá, termina quase assim, é preciso interpretar o grito da nossa juventude hoje, e é muito difícil lá chegar. Mas só lá chegaremos se realmente nos deixarmos imbuir pelo espírito que a liturgia reacende sempre mais intensa e vivamente em nós. Isto é, sozinhos não vamos a parte nenhuma. E a nossa missão, com esta força da graça e de Deus que experimentamos e que nos alimenta, poderá ser o caminho, mas temos que sintonizar neste, temos que sintonizar nisto. E isto nem sempre é fácil, como sabemos, não é? Mas a nossa fé não é uma fé fácil. Não é fácil e, sobretudo, é muito exigente, ao mesmo tempo que tem que ser muito simples e muito clara. Mas não é exigente para os outros, é exigente para nós. É claro, muito exigente para nós. Sr. Cónogo, muito obrigado por este encontro. Eu prometo aos nossos ouvintes que o Sr. Cónogo, se ele estiver disponível, evidentemente, voltará ao nosso encontro, porque ficaram aqui várias pontas para continuarmos a trabalhar. Nesta área da liturgia, na questão da missa ou da liturgia das horas, pôr mais leigos a fazerem, a recitarem a liturgia das horas, que às vezes se pensa que é um pouco pessoal para, como disse, para os padres e para os religiosos, o que não é verdade. Sem dúvida. Claro está que a liturgia das horas, o seu conteúdo é abundantíssimo, porque ela envolve e inclui a presença de Deus aqui e agora, mas um Deus que também já nos traz de longe, que nos acompanha, que nos envolve. Isto para significar que nem sempre a linguagem dos próprios salmos... Sim, não é fácil. Ela não é fácil e, sobretudo, abarca muita coisa, muita história de amor. História do amor de um Deus que é Criador, que é Salvador e que, se as pessoas não tiverem o mínimo de... Eu já não digo formação, pelo menos informação bíblica, muito dificilmente aí bebem a abundância do conteúdo e a frescura da água que ela comporta, não é? E, portanto, eu penso que realmente... E depois lá está, quer dizer, a ideia dá bocado da liturgia em geral. O Espírito, quando nós lemos a introdução geral da liturgia das horas, lá está muito claro. Quando eu rezo a liturgia das horas, ainda que sozinho... Faço em nome da Igreja. E é Cristo que reza em mim e ao Pai. Faço em sintonia com a Igreja e é Cristo que reza em mim e ao Pai. E nós não valorizamos muito a liturgia das horas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos muito longe disso. Se bem que, às vezes, assim, para terminar, uma anedota de um simples cura que chegou à aldeia... Não é cura da aldeia, não é? É cura da cidade. Quando cheguei à primeira paróquia, à primeira paróquia, em 1989, com toda a boa vontade, levei aquela liturgia das horas abreviada, que era o Arrasar com a Igreja. E, então, ao domingo à tarde, quando, em vez, procurava introduzir, então lá ia distribuindo os livrinhos por todas as pessoas. E havia bastantes pessoas das que iam à Igreja à tarde. Seu Padre, obrigado, mas eu não sei ler. Mas isso, enfim, tende a desaparecer. Sim, graças a Deus. Ainda bem. E isso, pronto, mas as pessoas também, não sabendo ler, podem acompanhar pelo ouvido o que os outros leem, não é? Porque a liturgia das horas, se ela é comunitária, é cantada ou rezada em alto. Também aí, há realmente um trabalho grande a fazer para educar para a escuta, porque muitas vezes temos dificuldade... É o que eu dizia no início. Se nós, este ano, conseguíssemos sentir que Deus está presente numa Assembleia, e que Deus está presente na Palavra e que se comunica, porque nós continuamos a ter diariamente as nossas Assembleias, em que toda hora as pessoas entram, fazem o percurso de todo o corpo do edifício, da Igreja, à procura de lugar, e querem lá saber que Deus esteja a falar, não é? É verdade. Portanto, essa é uma grande conquista que eu desejaria como cristão, já não digo como padre a presidir, mas digo como cristão, que me deixassem escutar bem a Palavra, que me ajudassem a escutar bem a Palavra, e que depois que me dessem as mãos para que unidos conseguíssemos viver as consequências da Palavra. Aqui fica este desafio final, já com o Manuel Joaquim. É um perito, como ouviram e puderam ver, nestas questões da liturgia, tudo a propósito do plano pastoral da Diocese de Braga, que, como já sabem, este ano tem o modo de celebrar a fé celebrada, e como horizonte bíblico, a frase de Mateus, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.